Oi pessoal, cá estou aqui de novo com a Rê, com o nosso amigo Leãozinho, filma o Leãozinho Rê Pra mais um vídeo enquete Como prometido, ao decorrer dessa quarentena, claro, sempre entre um vídeo de indicação e outro A gente vai estar sempre aqui trazendo pra vocês aquelas perguntas que a gente costumava fazer lá na comunidade Mas é claro, antes de ir pra pergunta, você já se inscreveu no canal? Você já se inscreveu no canal? Rê, você já se inscreveu no canal? Tchau Então é isso, você que não é inscrito, vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificação Já vai deixando o like, só apertar, apertou? Deixa o like pra fortalecer o canal E bora pra nossa vinheta Sem mais enrolações, a pergunta de hoje é Você perdoar em uma traição? Eu respondi essa pergunta nesse vídeo que tá aqui em cima no card, mas agora eu quero saber de vocês Antes de vocês responderem, antes de eu dar as opções, vamos relembrar duas situações Em Daily World, um dos casais mais amados e reclamados da série americana Betty e Tina, que até então serviu de inspiração pra muitos outros casais no mundo inteiro Se viram em meio a um turbilhão de decepções, tanto dos personagens, quanto dos telespectadores Quando após algumas pequenas crises no relacionamento Todos fomos surpreendidos por um ato inesperado de infidelidade da aparentemente perfeita Senhora Porta Na dramática cena que mexeu com a cabeça E principalmente com o coração de quem suspirava e vibrava para que tudo terminasse bem entre elas O que terminou foi o casamento das duas Isso a pastina coincidentemente descobri no momento de descuido da esposa Que essa a vinha enganando embaixo de seu nariz E já que o assunto é vacilo, chegamos a calzona Como esquecer aquele triste episódio de Grey's Anatomy Como apagar da memória O fatídico dia em que Arizona Lobby conseguiu inexplicávelmente fazer um planeta em massa Sentir a dor nos olhos de Kelly Torres Ao entender que acabava de ser traída Agora com você Você perdoaria uma traição? Opção 1 Sim, perdoaria Porque quem ama, perdoa Opção 2 Não perdoaria de jeito nenhum Porque quem ama, não trai Opção 3 Depende da situação Opção 4 Tem outra resposta que é E já vai comentando aqui embaixo A gente quer saber muito A opinião de vocês Quer saber muito A resposta de vocês Eu quero sinceridade Sinceridade No mais é isso Tô adorando essa interação com vocês A gente vai continuar fazendo E a gente vai continuar se falando nos comentários Curte o vídeo E deixa o like aqui Se inscreve no canal Indica esse vídeo para os seus amigos Para as suas amigas Para qualquer um que você acha Que se interessa por esse tipo de conteúdo E até o próximo vídeo Que agora eu vou esperar vocês comentarem Para eu comentar também E... Achei que eu ia esquecer, né? Esqueci nada Beijão Achei que você acha 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 que você Legenda Adriana Zanotto